E estamos de volta e olha só, gente, quero falar com você. Você é aquela que adora juntar a família toda na mesa na hora de comer? Então escuta essa dica que é pra você. Coca-Cola retornável, a Coca-Cola com a embalagem mais resistente que vai e volta do mercado e você só paga o líquido. É mais barato, mais inteligente e muito mais gostoso. Afinal, você pode ter o sabor de Coca-Cola todo dia acompanhando as suas refeições sem deixar ninguém na vontade. Você gosta de ter a casa sempre cheia? Então o copo de Coca-Cola tem que estar sempre cheio também, né? Coca-Cola retornável é só felicidade e economia. 11 horas e 22 minutinhos, a gente vai falar agora de festa, adora. A gente foi pro intervalo falando do Agora é festa, vai voltar agora falando da festa do Guaraná. A gente está recebendo aqui o prefeito de Maués, Padre Carlos, que vai trazer pra gente aí como é que vai ser essa festa. Eu já tive a grata satisfação de ir a uma das festas de Maués. É uma maravilha, foi uma festa louca, foi na época que foi o Araqueto lá e esse ano também vai ter uma atração nacional, né, Padre Carlos? Bom dia, tudo bem? Exatamente. Bom dia, Márcia, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com você e sobretudo pra falar de Maués e da nossa 30ª festa do Guaraná. Pois é, é importante a gente falar disso, porque antes da gente falar efetivamente da festa, a gente vai falar de algumas conquistas do município de Maués, né? A gente vai falar, por exemplo, do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, o IDEB, que foi criado em 2007. Eu acho importante a gente conversar sobre isso, porque antes do prefeito sentar aqui na cadeira do Amaral, que o Amaral daqui a pouquinho vai entrar ao vivo trazendo informações pra gente, a gente estava conversando lá atrás e ele estava falando justamente sobre essa evolução na educação de Maués. Me conte como é que tá, o senhor parece que inaugurou 30 escolas, 27 só na área rural, é isso mesmo? Exatamente. Em 2013 nós assumimos a prefeitura de Maués e de lá pra cá nós tivemos, assim, conquistas significativas, né? O nosso IDEB, você tá uma escola, tava no 3.2, fomos pra 5.7, por exemplo. Todas as nossas escolas da zona urbana, todas elas ou alcançaram ou ultrapassaram a meta do IDEB. A gente tem feito investimento significativo, você bem lembrava, tivemos aí reforma, ampliação de 30 escolas. E dessas 30 escolas, né, 27 são na zona rural. E Maués, por exemplo, na sede do município, nós tivemos ampliações de praticamente dobrando a quantidade, da quantidade de salas de aulas, de 10 para 18 salas. Então foi uma conquista significativa pra todos nós. A zona rural realmente é um desafio, eu tenho 168 escolas. 168 escolas na zona rural, ou de madeira, ou de alvenaria, e todas elas, de 2013 pra cá, parte delas tem recebido lá uma pequena reforma, uma pequena ampliação. A gente sabe que não é fácil, mas penso que foi uma conquista significativa. Mas não foi só isso, além das escolas... É importante, desculpa até interromper o senhor, porque a gente conversando ali, eu acho interessante que todos nós, o que a gente é como pessoa, a gente efetivamente é isso, é inevitável, a gente desdobra essa pessoa que a gente é na nossa profissão. Então o padre Carlos estava contando uma série de histórias de como foi a infância dele, e o que motivou ele hoje, o que o motivou hoje a investir tanto na educação, investir nas escolas, e se eu não me engano o senhor também fez aí uma parceria pra tentar melhorar o transporte escolar lá de Maués, e inclusive tá ganhando prêmio, não é isso? Exato, Marcio, eu acho que a educação, ela é prioridade em todas as circunstâncias da vida, né? Eu acho que com uma boa educação a gente tem a possibilidade de sonhar grande. 30 escolas, reforma, ampliação ou construção. Além disso, por exemplo, no interior do estado, a gente sabe que é um desafio muito grande quando se trata de transporte escolar. Por quê? Porque tem a seca e tem a cheia, e quando seca fica muito complexo, muito complicado. Mas mesmo assim, seja na cheia ou na seca, a gente conseguiu algo inédito e Maués. Nós conseguimos, numa parceria com o SEBRAE, e a minha Secretaria de Geração de Emprego e Renda, e a Secretaria de Educação, criar um mecanismo onde 186 transportadores pudessem ser donos do seu próprio negócio. Então, cada um recebe aquilo direto da fonte. E isso distribuiu a qualidade do transporte, ficou mais eficiente, e claro que geramos renda, não somente no município, mas também na sede, mas também lá na comunidade rural. Isso aqui me deixa muito orgulhoso. Isso fez com que nós ganhássemos um prêmio de prefeito empreendedor do SEBRAE, e esse prêmio se estendeu em uma viagem para Londres. Juntamente com mais três prefeitos do estado, nós fomos prestigiados, e apresentar esse modelo de transporte escolar no município da Amazônia, no interior do Brasil, lá numa cidade de primeiro mundo como Londres. Então, para mim, foi uma alegria muito grande saber que eu coloco na administração um pouco da minha história. Quando eu falo de escola, quando eu falo de DEB, quando eu falo de transporte escolar, quando eu falo de merenda, quando eu falo de uniforme escolar, se você me permite, eu posso falar sobre isso também. Quando eu era pequeno, morei numa comunidade do interior chamada Liberdade, no Apoco Itaú. É bem distante, interior de Maués. E eu lembro que na nossa infância, ou adolescência, minha mãe não tinha condições de comprar uma farda para mim e uma para o meu irmão. Ou a gente revezava, ou ia para o culto dia de domingo, ou ia para a escola na segunda-feira. E quando eu assumi como prefeito, uma das primeiras atitudes minhas foi exatamente essa, colocar fardamento para todas, todas, sem exceção das minhas crianças na zona rural. Eu tenho mais de 10 mil crianças do ensino fundamental, que estudam na zona rural. Mais de 10 mil. E essas 10 mil crianças todas receberam o seu kit escolar, receberam o seu fardamento, merenda escolar, por exemplo. Eu sei que é um desafio você alimentar 10 mil crianças no município. O recurso não é o suficiente. Alimentar com qualidade, que isso é uma coisa que a gente também estava conversando, né? Exatamente. O senhor tenta, de todas as formas, tirar o que é industrializado da alimentação das crianças, justamente para trazer essa saúde, trazer essa qualidade de vida para essas crianças. E essa é uma preocupação enorme, que como a gente estava conversando ali, os pais só têm uma preocupação. A criançada vai para a escola para brincar, para estudar, a professora para cobrar, e os pais em casa só ficam torcendo. Tomara que elas comam, tomara que elas já venham de lá com o almoço na barriga, né, padre Carlos? Olha, Marcio, isso aí me emociona muito e me deixa muito feliz em falar sobre isso. Eu gosto, eu tenho referência à minha própria vida. Eu sou um filho de 7, de 8 irmãos. Eu sou mais velho hoje, né? E aí, quando eu morava na zona rural, a gente gostava de jabá. O charque que era, e o feijão que era mais pesado, né? Não me fale isso, porque lá em casa não pode faltar um jabá, porque senão o marco lá de casa ele vai brigar comigo. O marido, lá em casa, come um jabá. Ontem mesmo fiz um jabazinho com arroz para ele. E aí, Marcio, olha, se você me permite. A gente não consegue resolver o problema geral, não consegue. Mas eu busco aliviar o problema e o sofrimento do meu povo, sabe? E coloquei na merenda escolar. Repito, não dá para resolver os 365 dias do ano ou os 200 anos letivos, né? Mas a gente consegue amenizar o problema, colocando feijão, colocando arroz. E você falava aí da merenda escolar, da agricultura familiar. Existe 30% do recurso que a gente pode aplicar comprando o produto do agricultor, do produtor rural. Eu, no passado, eu consegui 300 mil, a gente aplicou. Esse ano, a gente conseguiu uma reserva de 800 mil reais para comprar do produtor que mora lá no campo, lá na zona rural, o abacaxi, a melancia. Direto, direto. Que é muito importante. Ele recebe o seu dinheiro no banco ou na prefeitura, mas recebe sem atravessador. Aí, ó, melancia, abacaxi, jeremum, batata, enfim. Cheiro verde. Cheiro verde. É uma coisa fantástica. Eu achar lá se a gente conseguisse colocar isso em todos os polos do município de Maués. Mas deu certo. Graças a Deus o povo acreditou. E agora nós estamos ampliando essa conquista que a gente não pode perder de jeito nenhum. Agora, tudo isso vai ser comemorado nos dias 27, 28 e 29 de novembro, com a 36ª Festa do Guaraná. Como é que vai ser? Olha aí, você já está vendo aí a Cláudia Leite, minha gente, preste atenção. Será que eu vou estar de folga, Ivan, nesses dias? 27, 28 e 29, viu? Olha lá, Cláudia Leite vai lá cantar. E fora as festas noturnas que vão acontecer, com as atrações locais, a atração nacional, também vai ter uma série de eventos aí durante o dia, né? Como é que vai ser as feiras? Como é que vai acontecer lá a programação, lá em Maués? Olha, a Festa do Guaraná vai se celebrar a 36ª edição. É uma das maiores festas culturais que nós temos no interior do Amazonas. Me orgulho muito, eu passei 20 anos fora do meu município e posso afirmar que Maués celebra uma conquista gigantesca, né? E esse ano a Festa do Guaraná, ela tem a Cláudia Leite como atração principal, tem as bandas regionais, tem as bandas locais, DJs, enfim. Mas também nós temos as atrações esportivas, deveríamos ter novidades, né? Tanto no futebol e quanto no vôlei, que devo confirmar essa semana, de personalidades nacionais, né? Campeões pela seleção brasileira, tanto de futebol e quanto de vôlei, que devo confirmar essa semana. Mas não só isso, o que mais nos empolga nessa festa, além do desfile de rainha, a lenda do Guaraná, nós temos a nossa feira de agronegócio. Não dá pra gente fazer uma festa, grandes shows, sem que haja realmente um incentivo para o produtor da festa, que acaba sendo o protagonista dessa grande festa. E lá nós temos a feira de agronegócio, vai ser a terceira edição da nossa feira, é fantástica, a gente atrai os investidores e leva os nossos produtores, ou seja, ao encontro muito bonito. Por exemplo, no dia 27, a gente vai fazer a pré-festa numa comunidade rural, num Guaranasal, né? Onde tem uma produção de Guaraná. E de repente, à tarde, a gente vem saindo de barco, de canoa, e vai ter um encontro entre o povo da cidade e o povo da zona rural. E ali começa, assim, o grande ritual da festa do Guaraná. Muito show, tudo muito programado. Muito, muito, muito. Na praia. Na praia, né? Eu acho que nesse momento aí que a gente está vivendo uma crise, tem muita gente, ah, eu acho que essa é uma junção extremamente importante. É um momento que a gente não pode esquecer, que é um momento da história da cidade, que vai acontecer sim uma festa, mas que o prefeito, né? O gestor municipal tem essa preocupação de unir esse momento em que vai ter uma grande aglomeração de pessoas para poder promover a economia do local. Isso é extremamente importante. Foram 300 toneladas, ano passado, foi, de Guaraná? Exato. Ano passado nós conseguimos 300 toneladas. Esse ano a gente já está praticamente dobrando. Não dá para ter a definição porque estamos numa colheita ainda. Estamos celebrando a festa da colheita do Guaraná. Mas eu penso que até o final aí dessa safra a gente vai ter uma prisão. Mas já temos, assim, números significativos afirmando que a gente vai dobrar a colheita, mas também porque houve um incentivo, né? A gente distribuiu, é do ano que eu assumi para cá, em torno de 200 mil mudas de Guaraná. Isso tem uma diferença, porque hoje a gente distribui a muda clonada. Dentro de dois anos, três anos já está produzindo. Um pé nativo que passa cinco anos para produzir, o clonado passa de dois anos. O nativo consegue aí 400 gramas por cada pé e o clonado, dois quilos em média. Então, é um momento assim de celebrar uma grande festa da colheita. Vamos clonar, porque a clonagem é a solução aqui. Agora, só para lembrar, desculpa, nós temos uma parceria significativa, viu? Nós temos lá em Brapa, nós temos os parceiros, as cooperativas, entendeu? Tem todo um trabalho por trás. Então, a gente tem motivo de sobra para celebrar a 36ª festa do Guaraná. E vai ser um show de bola. Vai ser um espetáculo. Vai ser um espetáculo. Então, você que está aí do outro lado, fica atento aí, que vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de novembro, que vai trazer aí muitas atrações locais. Você está acompanhando aí agora a foto de como é que vai ser ali a artezinha. E a Cláudia Leite vai estar aqui para tocar, cantar muito lá e fazer a festa para todo mundo. Prefeito, muito obrigada. Obrigado, Márcia. Eu só penso um minutinho seu. Claro, fica à vontade. Eu comecei falando de educação e quando eu falo de educação, eu fico assim emocionado, fascinado por isso. Eu consegui uma façanha significativa no meu município. Há 12 anos que a gente não tinha reajusto de salário de professor. O meu professor estava sem plano de carreira atualizado e ganhava abaixo do salário mínimo. De maneira inédita, a gente conseguiu aprovar na Câmara um projeto que eu mandei de reajusto de salário do meu professor e também revendo o plano de carreira e salário. Portanto, nenhum professor meu ganha abaixo do piso nacional. O meu professor de Maués hoje ganha o piso nacional depois de mais de 10 anos de conquista. Então, eu queria aproveitar para celebrar nessa festa. Cadê, Ricardo? O Ricardo está dormindo aí, não, né? Cadê, meu filho? As palmas. Solta os aplausos, meu filho. Fique esperto. Olha, eu acho muito legal isso. Porque a gente sempre fala dessa presença do professor, da participação do professor em qualquer idade. O professor é uma presença marcante. Eu já comentei aqui no programa que eu acho muito injusto o salário do professor. O professor tinha que ser o profissional que ganhasse melhor, né, dentre todas as profissões. Porque ele é que forma todas as profissões. Se existe promotor público, é graças ao professor. Se existe procurador, juiz, delegado, policial. E o próprio professor, o professor que está lá à frente, dando todos esses ensinamentos e mostrando aí como é que é o crescimento pessoal. Parabéns, prefeito, por essa conquista, viu? Obrigado, querido. Obrigado. E pode vir aqui sempre, viu? E olha, não esqueçam de participar conosco lá da festa do Guaraná. Vai ser realmente uma festa maravilhosa. E eu espero contar com a vossa presença lá de toda a equipe. Oh, se eu estiver de folga, vou já dar uma facada na Marcela. Vambora, chefe, vou me dar folga. Muito show, acho que vai ser uma festança. Mauá sempre arrebenta nas festas. E você aí não pode perder, viu? São 11 horas e 36 minutos. A gente vai falar, vai mudar um pouquinho de assunto. Vou falar de esporte. Aproveitando aqui que o prefeito falou sobre esporte, presença nacional. A gente vai falar aí de como mexer o corpo. E principalmente, dizer que é a dança. Dança e corpo em forma. Já pensou você ficar aí atualizado com balé? É uma combinação muito prazerosa aí, de queima de caloria. Melhorar ali a composição do corpo, a composição corporal. Praticando balé fitness, que ganha força cada vez mais. Vamos ver a matéria. Que tal chegar a uma academia e colocar uma sapatilha? Aqui os halteres, a barra de peso e aquele pula-pula todo da aeróbica fica de lado. O lance aqui é balé fitness. Eu fui pra São Paulo, fiz as aulas lá no estúdio Anacan. Foi uma coisa que eu me interessei bastante e estudei. E trouxe pra Manaus essa nova técnica que tá ganhando o mundo inteiro. As atividades são divididas em três etapas. A técnica de balé clássico, correção corporal e pilates. Uma hora de aula é assim, firmeza no pé e muita postura corporal. E se você acha que essa música lentinha dá vontade de dormir, muito pelo contrário. Em uma aula, a pessoa pode perder até 800 calorias. Além de deixar as pernas bem torneadas, o balé fitness trabalha o quadril e todo um conjunto de músculos. Alexandro perdeu 15 quilos em cinco meses. O cara gostou tanto da modalidade que pretende agora seguir carreira. Eu decidi entrar porque eu tenho o sonho de seguir carreira como bailarino. E a Emily foi a minha chave pra começar na carreira. Agora eu tô há cinco meses dançando balé pela primeira vez. E eu pretendo seguir, ganhar vida com isso. Mas se você é daquelas pessoas igual a Bianca que odeia musculação, faça que nem ela. Entrou em forma só na base do equilíbrio. Eu nunca gostei de academia e eu sempre fui mais adepta à dança desde criança. Aí eu continuo até hoje. A modalidade pode ser praticada por qualquer pessoa tendo idade acima de 15 anos. E olha que nem precisa saber dançar. Basta chegar com uma sapatilha que a Emily te ensina o caminho. Como é uma mistura de técnica de balé clássico, correção postural e o pilates, então, é pra qualquer pessoa só que tem uma idade certa pra entrar. 15 anos. Até a pessoa tem uma consciência corporal, melhor. A nova tendência fitness surgiu há 20 anos. E olha a curiosidade. Depois que uma bailarina se lesionou no joelho e desde então virou febre. E há um ano o Manaus entrou no ritmo. Ou melhor, vestiu a camisa, colocou uma sapatilha e ficou na moda. Para o que você tá fazendo aí que eu quero te fazer uma pergunta. Com que corpo você quer chegar ao próximo verão? Emagreça até 5 quilos ou mais com a Nene Pomax. Veja os resultados obtidos por quem usa a Lipomax. Eu tava muito infeliz com o meu corpo, me sentindo gordinha, acima do peso. Aí eu já tava passando pela farmácia e eu vi o Lipomax. Comecei a tomar o comprimido, vi que foi dando resultado. E aí depois eu comecei a tomar o shake pra substituir algumas refeições. Hoje eu vejo o quanto mudou minha vida. Eu consigo colocar um short, sair pra praia, botar um vestidinho. Eu me sinto muito mais feliz e muito mais confiante. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino. Ajudando na redução do peso. Já a Lipomax Shake, você substitui até uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake. E emagreça mesmo. Lipomax Shake vem assim, olha, em sachê. Que possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. É só adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Eugélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. 11 horas e 40 minutos, você que tem do outro lado, não sai a ideia. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver que hoje o Ministério Público, junto com a Polícia Federal, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, fizeram uma superação em Iranduba. Uma super operação em Iranduba. Cumpriram mandados de busca e apreensão e de força coercitiva para levar prefeito e vereadores da cidade por causa de fraudes, alicitações. Isso é só o começo. É o que você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri